Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí. Eu estou bem aqui do outro lado. Eu comecei, eu vim aqui estar mostrando para vocês um sapatinho, né? E um sapatinho de crochê, né? Geralmente, eu faço meu sapatinho de tricô, né? Mas agora, já que eu estou mexendo com o crochê, bora fazer sapatinho de crochê. E eu estou vindo aqui com essa novidade. Para mim, é novidade. Quer dizer, para vocês é novidade, né? Para mim, não. Que eu já faço. Então, pessoal, eu consegui. Queria explicar para vocês aqui. Consegui estar fazendo um sapatinho. Eu tinha um tanto de lã aqui, sabe, pessoal? Aí, eu pensei assim. Ah! Bora inventar alguma coisa com esse restinho de lã? São restinhos de lã que eu tenho aqui. Essa lã aqui, eu usei para fazer sapatinho para o Miguel. E o da Rosa, ou da Rosa, ou da Laura, era a Rosinha, né? E esse aqui é o do Miguel. E tem o do Vicente, que era... Cadê ele daqui? É um azulzinho, que eu acho que vocês já devem ter visto por aqui. Então, no intervalo das videoaulas, da videoaula que eu estou fazendo, eu resolvi estar fazendo o sapatinho, né? De lã. Só que daí, para a novidade, que não é novidade, né? A pessoa não presta atenção. O sapatinho, faltou lã, pessoal. Não estou mais acostumada a fazer sapatinho. Olha que gracinha. Ele não ficou muito fofinho? Aqui, pessoal. Aqui, eu tenho que estar passando um cordãozinho aqui. E aí, ele vai ser passado aqui, nessas frestinhas que tem aqui do ponto, né? Esses. E aqui do outro lado também. Aí, ele vai passar para frente aqui. Depois, mais tarde, quando eu terminar, eu trago para vocês verem. E aí, a pessoa não... Vou ter que comprar lã amanhã. Novelhinho de lã, pequenininho mesmo. Aqui, eu já comecei o outro, né? Ó. Eu já estou dando continuidade ao outro aqui. E eu só consegui... Só achei esse... Essa bolinha aqui de lã. E como o sapatinho não é recém-nascido... Eu já fiz ele grandinho. Grandinho, mas eu vou ter que fazer um bem pequenininho, né? Para quando ele sair do hospital. Aí, eu vou... Eu vou estar trazendo lã já para estar fazendo o outro, né? E ele vai ficar assim, ó, pessoal. Aí, amarradinho aqui. Aqui... 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 Eu vou encher ele de algodãozinho, que ele vai ficar mais bonitinho daí, para estar... Para estar... Para estar... Para estar mostrando ele, batendo foto, né? Aí, eu falei... Por que não fazer um vídeo? Tudo é crochê, né, gente? Vou fazer um videozinho... Para estar mostrando para as meninas o que eu ando aprontando. Entre... É... As lives... Entre os... As videoaulas, né? Que eu canso ali de estar fazendo a videoaula ali. Aí, eu pego e venho fazendo esse aqui. Só que ele tá me incomodando aqui. Ele tá... Ele tá encolhendo essa parte aqui dele. Ele tá entrando lá para dentro. Então, ele vai ficar assim, ó. Depois que eu terminar ele... Amanhã, eu vou lá comprar... Vou lá para cima. Aí, eu chego lá e compro lã, né? É um novelinho pequenininho que eu vou precisar. Mas, esse novelinho pequenininho vai dar para mim fazer muitas e muitas. E daí, aqui, passo o fiozinho. Transpassa ele aqui na frente. E ele vai ficar tão fofinho, fofinho, fofinho. Gente... Eu tava com essas solinhas aqui prontas. E aí, eu peguei e falei, por que não subir, né? É um sapatinho. Mas, eu tenho que tá fazendo um bem pequenininho, né? Porque esse aqui já é maiorzinho. Deixa eu colocar a fibra aqui dentro. Tá deixando ele bem vinho. Só um pouquinho. Vamos ver se ele fica bem firminho aqui. Pra mim tá... Pra mim tá podendo mostrar pra vocês. Sem que ele fique tudo caindo, né? Aí, olha aí. Prontinho. Aí, eu vou trazer ele aqui. Aqui, ele vai... Eu vou passar o cordãozinho aqui, né, pessoal? Olha, eu tô mostrando lá não sei aonde. E ele vai ficar assim, né? Olha. Que fofinho, né, gente? Ai, eu tô amando relembrar isso aqui, gente. Porque isso daqui, eu tenho que tá relembrando, né? De tudo. Olha. E eu fazia muito disso aqui, desse sapatinho, pros meus pequenininhos. Fazia macacãozinho, né? Eu fiz, acho que o primeiro macacãozinho dele, do Luiz Henrique, do mais velho. Faz 37 anos, pessoal. Quase 38 anos que eu fiz o primeiro sapatinho. E o primeiro... Só que eu fiz de tricô daí, né? E o primeiro macacãozinho, eu fiz o macacãozinho de uma cor verde. Se eu achar a foto dele de macacãozinho verde, eu vou deixar pra vocês. Que hoje em dia, a gente perde muita coisa. Acaba se extraveando o que fala, né? Não sei como é que fala direito. Ele tinha... A minha sogra foi e comprou um macacãozinho assim, dessa cor, pra ele. E ela era... O macacãozinho tinha uma blusinha pra pôr por cima. E ele ficava tipo uma galinhazinha. Ele ficava tipo uma galinhazinha arrepiadinha, sabe? Porque era tudo de ponto picô. E aí, eu quis pegar e tirar a amostra daquele macacãozinho. E fiz... Ele era um macacão, né? Com tirinhas. E a blusinha por cima. E o do Rick era amarelo. E o do Lucas era verde, que eu fiz, sabe? Gente, ficou a coisa mais fofa do mundo. E eu tô vindo aqui, ó. Eu vou deixar ele cheinho aqui. Daí, eu falei, por que não mostrar pras meninas, né? Não é o crochê. Não é o tricô, tá? Eu fiz esse de crochê. Pra ver se ficava mais firminho. O de tricô, ele fica também firminho. Mas não fica tão firminho que nem esse aqui ficou, gente. Esse aqui ficou muito firminho. Ai, ele é tão fofinho, gente. O meu netinho vai ficar lindo com ele. Eu vou terminar esse. E quero tá fazendo o menorzinho. E quero tá presenteando a minha nora, né? Com o sapatinho. E aí, eu vou ter que ir lá e comprar mais barbante. Barbante não. Lã, né? Eu tenho um monte de lã ali, mas são todas diferentes. De bebê, eu só tenho essa daqui, né? Essa daqui. Agora, eu vou fazer aqui até eu ver que, quando eu ver que deu, que acabou, aí amanhã eu vou lá e compro mais. Se eu não achar da mesma cor, do mesma tonalidade, eu acho que lãzinha pra bebê, eu acho que sempre vai ter, assim, dessas coresinhas. Aí, eu pego e refaço tudo e deixo esse aqui pra mim tá tirando o modelo, né? E também eu pedi pra minha cunhada, porque a minha cunhada faz muito bem crochê, né? Ela agora não faz mais porque ela não enxerga muito bem. Tadinha. Ela, tô brincando, tá? Ela usa óculos. Mas, assim, ela trabalha fora, né? E daí, trabalha fora. Quando chega em casa, tem um monte de coisa pra fazer e ela acaba não mexendo com isso, né? E as crianças delas estão todo mundo moço, casado já. E eu acho que ela nem parou pra pensar ainda, né? Da minha netinha, da Laura, a primeira netinha que eu tive, então, ela pegou e... Menina, né? Aí, ela pegou e fez um sapatinho, coisa mais fofinha, mas bem pequitito. E eu já pedi o molde pra ela, daquele lá, né? E ela disse que vai tá passando a receita pra mim, daquele sapatinho diferente. E eu vou tá tentando fazer um outro diferente e fechadinho também. E ele vai ficar um encanto. Aqui é pontos baixos, depois eu venho fazendo com os pontos altos na outra carreira. Mas, é só... É só... Deixa eu ver. Dá uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas de pontos baixos. E uma, duas, três, quatro, cinco também de pontos altos. E a hora que eu terminar, que tiver tudo prontinho, eu trago pra vocês verem. Tá bom? Só pra tá dando uma dica do que que eu ando aprontando aqui, ó. É fofinho, né? Coisa mais gostosa do mundo. Ai, que quentinho, gostoso. Aqui tá frio, gente. Aqui não tá muito quente, não. Então, essa noite esquentou bastante, mas friou bastante. Também, hoje eu já tô querendo ponhar uma roupa quente. E eu sou muito frioenta, gente. Vocês não fazem ideia. Então, é isso aqui, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Agora, com ele que não tá todo pronto. E depois eu venho com ele terminadinho, os dois pezinhos, pra tá mostrando pra vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Quem gostou do vídeo, vai lá no meu canal, se inscreve. Deixa um like pra mim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais, pessoal. Ou pra não deixar sem vídeo hoje, eu vim aqui pra trazer isso aqui pra vocês. Mas, hoje, eu vou terminando com o que dá de barbante desse aqui, né? E amanhã eu venho com... À noite eu venho com o outro, se Deus quiser, outro vídeo. A videoaula do tapete eu já tô editando, né? Tem que editar mais isso ainda. Aí, vai ter que... Vou ter que dar um dia, mais ou menos, aí, de intervalo pra mim editar. Boa do jeito que eu sou pra editar. Mas, então, é isso, pessoal. Amanhã, se der certo, a noite eu venho terminando esse sapatinho. Nem que seja na live. Tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo!